A cantiga infantil já canta há muito tempo que comer é o melhor para poder crescer. Essa comidinha apetitosa, então, quem resiste? E se for enriquecida com vitaminas, nutrientes, tudo aquilo que o corpo precisa? Muito provavelmente é isso que faz a diferença para estes bebês estarem assim, saudáveis, bem nutridos. Isso graças a um programa de suplementação alimentar desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e Educação e aplicado em algumas creches municipais de Francisco Beltrão. Este sachê de 1 grama, que contém 8 tipos de vitamina e nutrientes como ferro, ácido fólico, zinco e iodo, é adicionado ao almoço das crianças e garante uma alimentação com tudo aquilo que o organismo delas precisa para crescer e se desenvolver. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem nenhum problema, a criança não percebe e ela vai estar absorvendo esse micronutriente. Essa ação é feita até os 3 anos e 11 meses, que é a fase onde se tem maior dificuldade de atingir a necessidade desses nutrientes na alimentação. Ainda de acordo com a equipe que coordena o programa, esses nutrientes adicionados com o sachê são absorvidos de forma mais rápida pelo organismo das crianças e com as resistências do corpo fortalecidas se previne doenças, como por exemplo a anemia. A gente percebeu assim, tanto dos pais como da própria direção, da unidade dos professores, o quanto as crianças comem melhor, né, porque assim, ela está tendo a absorção do nutriente que às vezes no alimento ela não vai conseguir absorver. Então a gente percebe que a questão da anemia, que é o foco principal do NutriSUSE, está diminuindo esse problema de saúde, ela vai estar melhorando porque ela vai estar absorvendo o ferro e os nutrientes que ela provavelmente não vai receber, não vai conseguir absorver através de alguns alimentos. Antes de iniciar o programa, nutricionista e economista doméstica se reuniram com os pais das crianças para apresentar os benefícios desta adição de nutrientes. Além desta creche aqui do bairro Sadia, outras duas, no Novo Mundo e no Padre Urico, também estão participando do programa. São 300 crianças que recebem o suplemento na alimentação. As crianças entre seis meses e quatro anos recebem o suplemento em duas etapas. A primeira, durante 36 dias, seguida por um intervalo de três meses para que o organismo absorva o ferro e demais nutrientes, e depois por mais 36 dias. E esses pequenos estão de parabéns, são bons de garfo, vão crescer fortes e inteligentes, que nem diz uma outra musiquinha infantil. Tchau! 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 Tchau!